A Polícia Federal confirma o mandante das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. A reportagem é de Vitor Hugo Salina. A Polícia Federal disse que reuniu indícios veementes de que o traficante Rubens Vilar, conhecido como Colômbia, foi o mandante dos assassinatos de Bruno e Dom Philips na Amazônia, em junho do ano passado. O superintendente da PF no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, afirmou que o caso está praticamente encerrado e detalhou as provas encontradas contra o traficante. Nós tivemos ele, comprovadamente, fornecendo as munições que foram utilizadas no crime. Nós temos o pagamento que ele realizou para o advogado. Temos, por exemplo, ligação que ele realizou na sexta-feira veste do crime para outros investigados. no dia do crime, tentativa de ligações para o criminoso, dentre outros. Então, temos vários elementos que o apontam como prova. O fato da Univaja e outros indígenas terem dito desde o início que ele era o mandante, isso não é suficiente para eu contar para a justiça, eu preciso comprovar isso. E a Univaja também, nós o convocamos, por exemplo, o que vocês têm de provas contra eles? E todos os outros que nos diziam que ele era, de fato, o mandante. O superintendente também confirmou que o crime foi motivado pela atuação do indigenista e do jornalista no combate à pesca ilegal na região do Vale do Javari. É, de fato, a fiscalização à pesca ilegal que era exercida de forma muito veemente lá pelo Bruno. Essa fiscalização que o Bruno e antes, o Maxiel, também realizavam lá no combate à pesca ilegal, isso trazia grandes prejuízos ao grupo criminoso, por essa razão. Então, a mesma motivação que a gente encontra lá no Maxiel, ela aparece aqui no caso do Univaja. Colômbia foi preso em junho do ano passado, durante as investigações do caso, e chegou a ser solto em outubro, após pagar fiança no valor de 15 mil reais. O traficante voltou à cadeia em dezembro por ter descumprido determinações de liberdade provisória. Além de Colômbia, outras três pessoas estão presas por participação direta nos assassinatos. Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, Jefferson da Silva Lima, o Pelado Dadinha e Osenei da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos. De acordo com a PF, um irmão de Amarildo, Edivaldo da Costa Oliveira, forneceu a arma utilizada para matar Dom e Bruno. Ele deve responder como participante nas mortes. O superintendente da PF explicou que seis novos indiciamentos foram encaminhados à Justiça Federal na semana passada e também descartou a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas no crime. De acordo com Eduardo Alexandre Fontes, faltam poucas provas para a conclusão das investigações. Onde nós já temos, então, quatro pessoas participando, mais a figura do autor intelectual, do mandante, da Colômbia. O que nós estamos faltando agora? Como nós primamos pela qualidade da prova, a gente precisa realizar ainda algumas análises telemáticas, que nós quebramos os sigilos. Então, nós fizemos aí um aprofundamento investigativo, fazendo uso de todas as técnicas de investigação possíveis, ordinárias, extraordinárias, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático. Mas isso, sem sombra de dúvida, só vai vir a reforçar o farto conjunto de provas que nós temos em desfavor já desse autor intelectual. O delegado afirmou que Colômbia deve ser indiciado pelo assassinato nos próximos dias e que foi solicitado que o traficante seja encaminhado a um presídio de segurança máxima. Bruno e Dom foram vistos pela última vez em 5 de junho do ano passado no Vale do Javari, no Amazonas, enquanto passavam de barco pela comunidade de São Rafael. O indigenista e o jornalista tinham como destino a cidade de Atalaia do Norte, a 72 quilômetros, mas eles desapareceram no meio do caminho. Os restos mortais foram encontrados 10 dias depois. As investigações apontam que eles foram mortos a tiros e tiveram os corpos esquartejados e queimados. As primeiras audiências do caso devem ocorrer entre os dias 20 e 22 de março. Diogo Schelp, esse esclarecimento só amplia a noção de que nós estamos acompanhando a situação naquela área, naquela região. O que representa esse esclarecimento? É muito importante que os responsáveis pela morte de Bruno e Dom sejam levados à justiça, não apenas pela própria, enfim, dar a sensação de que os responsáveis, os culpados, os criminosos foram punidos, uma satisfação para a família, para a sociedade brasileira, mas também para acabar com a noção de que o Vale do Javari e outras regiões da Amazônia são terras sem lei. Porque é por isso, é por esse motivo que pessoas como esses acusados agem dessa forma, agem com a noção, com a convicção de que jamais serão punidos, de que podem fazer o que quiserem, de que podem ordenar a morte de alguém ou realizar a morte de alguém apenas porque aquela pessoa está indo de encontro aos seus interesses financeiros. Pode parecer absurdo que alguém seja assassinado por causa de uma denúncia contra a pesca, mas é preciso entender que esse é um negócio muito lucrativo naquela região. Um pirarucu jovem chega a custar mais de mil reais no mercado ilegal. Um pirarucu é vendido de forma ilegal, pescado de forma ilegal. Então é realmente importante que se traga esses homens à justiça, que a justiça verifique se as provas apresentadas pela polícia são realmente suficientes para comprovar a culpa desses homens e é realmente importante. Mas é importante também ter, de fato, a presença do Estado nessa região. A gente sabe que o Ibama, por exemplo, que faz fiscalização ambiental, está em situação difícil na região há muito tempo, quer dizer, sem homens suficientes para fazer a fiscalização, sem o respaldo das autoridades para fazer o seu trabalho. E isso é preciso mudar. Isso é algo que, então, está nas mãos agora do novo governo. Koukou Bayashi, está sendo muito importante que esse crime seja esclarecido, mas, acima de tudo, ele expõe realmente também essa situação absurda do que acontece nas terras da Amazônia, de que criminosos agem ou agiam, esperamos, sem medo, como foras da lei. Esses crimes são cometidos por rios, por questões de pesca, mas também por questões de madeira, por questões de terras e outros, não? Sim. É importante que essa punição, depois, é claro, de um processo judicial em que será oportunizado o direito de defesa, o contraditório, a instrução diante da ativa de testemunhas, depois de tudo isso, que haja uma punição pedagógica, inclusive. E o fato de ser um crime doloso, um crime de homicídio, faz com que isso aumente, porque o julgamento se dará publicamente em um plenário com jurados. Isso, certamente, vai chamar a atenção da grande mídia, será amplamente repercutido e a punição será pedagógica, será exemplar para outras pessoas, para que isso não mais se repita. A gente vai ver também uma discussão muito interessante a respeito desse caso, que é a teoria do domínio do fato, que é aquela coisa que imputa a responsabilização criminal de alguém, mesmo ele não estando nos atos. É a punição do mentor intelectual de um crime, que, às vezes, comete um crime até mais grave do que o próprio executor.